Parece que foi ontem Eu lembro com saudades, meu bem, o primeiro toque na mão O primeiro beijo, eu juro, podia escutar o seu coração O tempo passou e eu não vi você de mim se afastar Queria que o tempo parasse pra gente outra vez se amar Meu bem, onde você estiver, escuta a canção que eu fiz São frases trazidas de tempo e junto a você Eu fui tão feliz Banda Chamas de Paixão Parece que foi ontem que eu fazia canções pra você E você tão cheia de charme fingia que não escutava Eu lembro com saudades, meu bem, o primeiro toque na mão O primeiro beijo, eu juro, podia escutar o seu coração O tempo passou e eu não vi você de mim se afastar Queria que o tempo parasse pra gente outra vez se amar Meu bem, onde você estiver, escuta a canção que eu fiz São frases trazidas de tempo e junto a você Eu fui tão feliz 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 Eu fui tão feliz